E pra você amiga que está com o objetivo aí engrossar as pernas, aumentar o bumbum em pouquíssimo tempo Você está assistindo o vídeo certo, pois hoje eu vim trazer pra vocês uma receita caseira potente, super eficaz E que vai te dar um ótimo resultado, gente, uma receitinha aí pra você que está com o objetivo aí de ganhar de massa muscular mais rápido Pra vocês que fazem treinos, né, e tá com esse foco aí e deseja ganhar mais bumbum, mais coxa, mais músculo e mais massa magra Gente, é uma receitinha que não engorda, super saudável aí pra você estar associando ela a treinos E também é importante você estar com a alimentação aí mais adequada, uma alimentação mais saudável Porque isso vai fazer muita diferença no resultado, gente, é uma dica que está super funcionando comigo É uma receita assim que com 20 dias você já vai estar notando aí a diferença, porque realmente funciona Então se você gosta de vídeos assim, não se esqueça de deixar o seu gostei aí pra me ajudar com a divulgação Se inscreva também pra quando sair mais vídeos novos assim vocês não perderem E pra você, amiga, que está um tempão na academia e ainda não conseguiu aquele resultado que deseja Eu quero te recomendar o método glúteos ao extremo, ele é o mesmo bumbum na nuca, né, a mesma empresa Esse método ele é super eficaz, foi desenvolvido aí para ajudar no aumento dos glúteos em pouquíssimo tempo Com 30 dias você já vai estar notando aí a diferença, vale super a pena, né, você terá acesso a esse ebook aí Totalmente digital, com uma série de vídeo-aulas, com treinos e edifício físico aí Que você precisa saber para aumentar os glúteos em pouquíssimo tempo Você terá acesso a esses vídeo-aulas pelo seu celular ou computador na hora que você achar melhor Lá também tem dicas exclusivas para você melhorar a sua alimentação aí E ajudar no ganho mais rápido de massa muscular Então vale super a pena Esse método ele é 100% garantido e vai te dar um ótimo resultado Acessando aqui o primeiro link na descrição você verá o depoimento das pessoas que já adquiriu e teve um ótimo resultado Lá também tem as fotos com o antes e depois, então vale super a pena, gente Realmente esse método ele é muito completo Então aproveita porque ele está com preço imperdível nesse mês por tempo limitado Esse já aqui o primeiro link na descrição garanta já o seu Esse é meu antes e depois, gente, estou amando o resultado Então agora vem comigo, vou estar mostrando para vocês como eu faço uma receitinha caseira Gente, eu vou começar essa receitinha adicionando aqui uma fatia de abacate, gente Porque é uma fruta excelente, indicada para recuperação muscular Por ser fonte de potássio, ajuda também na absorção de proteínas É rico em ácido fólico, auxiliando na formação do tecido muscular E é um dos melhores ingredientes para esse tipo de receita, né De shakes de pré-treino ou pop-treino Se você não quiser fazer com abacate, pode também estar fazendo apenas com banana E o próximo ingrediente vai ser um copo de água gelada Pode fazer com água ou leite que seja de sua preferência Leite vegetal, pode ser o leite que você achar melhor Vou adicionar aqui também uma banana, porque é uma fruta maravilhosa É rica em potássio Então você pode estar fazendo apenas com a banana ou com abacate Aqui eu resolvi fazer a misturinha dos dois ingredientes, né Para a receitinha ficar com sabor especial O que eu acho que vai ser a aveia Essa daqui é a aveia em flocos fino Mas você pode estar usando aí a farinha de aveia A aveia em flocos vai dar o mesmo resultado A quantidade aqui vai ser de duas colheres A aveia é rica em fibras, proteínas Ela é ótima aí para esse tipo de receita Gente, esse próximo ingrediente aqui, ó É a clara de ovo desidratada, né Que é a albumina Que é uma proteína do ovo aqui Ela funciona como suplemento Você pode estar encontrando ela no site Zona Cerealista Que é uma loja online de suplementos e produtos naturais É uma loja parceira aqui do canal Vou estar deixando o link na descrição Eu comprei vários produtinhos aqui Com preços super acessíveis Então vale super a pena Mas você também pode estar encontrando em farmácia A albumina, ela tem diversos benefícios aí Para quem pratica atividade física Porque ela tem um alto teor de proteína Ajuda a reparar os músculos Que sofreram microlesões devido à prática de exercícios E esses músculos são reparados E ficam maiores e mais fortes Então, gente É um ingrediente aqui maravilhoso para esse tipo de receita Você pode estar fazendo com whey Se você não tiver a albumina Mas Se você também não tiver condição de estar comprando Você pode substituir aí por Batata doce, né A batata doce ajuda também no aumento de massa muscular Pode fazer aí com Dois pedaços ou três da batata doce Cozinhada e sem casca Ou até mesmo substituir pela pasta de amendoim Ó, aqui eu adicionei apenas duas colheres Mas se você for substituir por pasta de amendoim Pode colocar também duas colheres De pasta de amendoim Ou Três pedacinhos da batata doce Esses são os ingredientes Que eu vou estar utilizando, gente Para preparar essa receita Vou preparar ela aqui nesse copo do mixer Mas você pode estar fazendo aí no seu liquidificador Caso você não tenha, né O mixer Que também É a mesma coisa Então vamos lá Gente, pense numa receita Deliciosa Com sabor assim Maravilhoso É uma receita que você vai fazer Sempre para ingerir na hora É Eu faço apenas um copo Para ingerir por dia Quando eu faço treinos Então eu estou treinando em casa Então gosto de estar associando Essa receitinha a treinos Porque ela funciona como um suplemento caseiro Para ser rica em carboidratos Proteínas, fibras E nutrientes aí Que são essenciais Para ajudar no aumento mais rápido De massa muscular Então por isso Treinos é essencial Para você obter um ótimo resultado E também, gente Eu mudei minha alimentação Estou passando a ter uma alimentação Mais saudável Porque isso ajuda bastante É uma receitinha incrível Fácil de preparar Se você quiser adoçar Basta uma colherzinha de mel Que é muito mais saudável Do que o açúcar E que vale super a pena E com 20 dias Você já vai estar notando aí A diferença Então eu espero que vocês Tenham gostado dessa dica de hoje Gente Que está super funcionando comigo Eu amei o resultado Dessa receitinha E resolvi compartilhar Essa dica pessoal minha Aqui com vocês Então amiga Para você não perder Os próximos vídeos Deixe seu like Se inscreva no canal E um beijão Até o próximo vídeo E um beijão E um beijão Obrigado.